E aí, você sabe o que é um hematócrito e para que ele serve? Então, o hematócrito, assim como outros vídeos, alguns outros vídeos que a gente fez aqui, é também um índice hematimétrico. Então, já que o hematócrito ali também é um índice hematimétrico, a gente vai estar avaliando a massa eritróide. Como é que é avaliada essa massa eritróide no hematócrito? A gente vai ver o quanto essa massa eritróide representa em um volume total de sangue. Levando em consideração que o sangue é composto pelos eritrócitos e o plasma, claro, no plasma a gente vai ter os oecócitos, as proteínas e tudo mais, mas levando em consideração aqui a análise do hematócrito, o sangue está dividido em eritrócitos, a parte é eritrócito e parte é o plasma. A forma manual com a qual se obtém esse hematócrito está, primeiro, na centrifugação do tubo, tubo de DTA, já que é um sangue total, e após essa centrifugação, o volume eritrocitário todo se concentrava aí na parte de baixo do tubo. Depois disso, pessoal, o que se fazia? A gente media as duas colunas. Dando aqui um exemplo rápido, se o volume total tem 5 centímetros e o volume de massa eritróide tem 2 centímetros, no meu exemplo, fazendo aqui uma regra de 3, você vai ver que esse 2 centímetros aqui equivale a 40% do volume total, e com isso a gente obtém o hematócrito. O hematócrito, então, aqui no meu exemplo, é 40%. Essa técnica, ela teve uma evolução para o micro hematócrito, que tem o mesmo princípio, só que diferente aqui do tubo, a gente tem um microtubo, a gente pega o sangue por capilaridade, ele vai subir aqui nesse microtubo, vai centrifugar da mesma forma e vai separar os eritrócitos do plasma. E da mesma forma se faz o mesmo tipo de cálculo. Mesmo com o micro hematócrito, pessoal, existem algumas situações que o valor do hematócrito é alterado, como, por exemplo, na microcitose e também presença de hemoglobinas anormais, como, por exemplo, a hemoglobina S, que é da anemia falciforme, que fazia com que a membrana dos eritrócitos, elas ficam mais rígidas e isso acaba retendo o plasma. Ou seja, o plasma ainda na coluna dos eritrócitos ficava preso. Isso fazia com que o hematócrito não fosse um valor real. E, logicamente, também com a evolução dos equipamentos automatizados, além de tomar menos tempo, a gente não precisa de um trabalho manual. A contagem, a mensuração, melhor dizendo, do hematócrito, a partir desses aparelhos que são automatizados, ocorre da seguinte forma, pessoal. A gente tem aqui o tubo, o aparelho, então, ele vai ter uma agulha que vai sugar uma determinada quantidade de sangue. Obviamente que ele já sabe quanto que é essa quantidade, exatamente para realizar o cálculo do nosso hematócrito. Então, ao chegar em uma câmara específica, a gente vai encontrar alguns sensores nesse aparelho. E esses sensores vão fazer duas coisas. Eles vão contar o número de eritrócitos e ele vai medir o tamanho. Quando há essa passagem é que eles fazem isso. Obtendo essas informações, o aparelho vai fazer o seguinte cálculo para obter o hematócrito. Ele vai pegar o número de eritrócitos, multiplicar pelo VCM, que é o volume corpuscular médio. A gente tem vídeo sobre o VCM também. O que ele está fazendo aqui? Como o VCM é uma média de todos os eritrócitos que foram contados, o aparelho vai multiplicar pelo número de eritrócitos que foram contados. Dessa forma, a gente alcança o volume total daquela quantidade que foi sugada pelo aparelho. Então, a gente até pode fazer separadamente para obter o hematócrito também através dessa fórmula aqui. Isso quer dizer, pessoal, que o hematócrito não possui um erro próprio, já que ele é originado por outros índices. No caso aqui, a contagem de eritrócitos e o VCM. Ou seja, se o VCM e a contagem de eritrócitos tiver algum erro, aí o hematócrito também terá erro de valor. Que erros são esses? Aí você vai ter que consultar os vídeos sobre a contagem de eritrócitos e o VCM. Lá a gente fala de alguns erros, de algumas situações que alteram esses dois índices. A prática com o micro-hematócrito não foi extinta. Ela é mais utilizada em laboratórios de menor porte. E também pode ser utilizada para validar a precisão dos equipamentos automatizados, já que a variação de um para o outro é bem pequena. Esses são os valores de referência. As mulheres têm um valor de hematócrito considerável menor que a dos homens. E a dos recém-nascidos tem uma faixa mais alongada, referente às mulheres e aos homens. Bem, por último, mas não menos importante, eu queria passar para vocês aqui algumas situações nas quais esse hematócrito vai estar alterado. No entanto, serão situações que não estão ligadas nem à anemia e nem sequer à poliglobulia, que aponta para doenças como a policitemia, por exemplo. São condições que estão ligadas à diluição das hemácias no plasma. Então, cada pessoa tem uma condição normal em que as hemácias estão perfeitamente ou consideravelmente distribuídas dentro do plasma. Então, temos aqui plasma circulante e uma quantidade normal de eritrócito, para contagem de eritrócitos, uma quantidade normal de hemoglobulo também. E aqui representando como se fosse a coleta em um tubo. Então, primeira situação, a gente vê que houve uma diminuição no plasma, uma condição que faz com que haja essa diminuição da volemia plasmática. Nesse caso, a gente diz que há uma hemoconcentração, ou seja, pelo fato de que o plasma está diminuído, as hemácias estão mais concentradas naquela quantidade de sangue que foi colhida. Aí, o que vai acontecer? O hematócrata vai estar aumentado, mas não porque houve um aumento da quantidade de hemácias, e sim porque o plasma teve uma diminuição. E isso vai me dar uma falsa poliglobulia. Quais são as situações em que isso acontece? Olha, na diarreia, uso de diuréticos, queimaduras e edemas nos membros inferiores. Só um exemplo prático para a gente entender melhor. Imagina aí que você tem um copo de vidro transparente, e você coloca um volume em que você tem 50% de sal e 50% de água. Esse é um hematócrata normal, digamos assim. O sal representa as hemácias, o meu hematócrito, naquele volume, e o plasma representa a água. Se você tirar uma certa quantidade da água, você vai ver a quantidade de sal vai estar maior do que a de água. É a mesma coisa que acontece aqui. Você mexeu no sal, eu mexi aqui no hematócrito? Não. Mas houve uma alteração nas proporções porque um dos componentes foi retirado, foi diminuído. Agora vamos ver, pessoal, situações em que o plasma tem um aumento. Então, é o contrário do que a gente falou na situação anterior. Se eu tenho um plasma aumentado, o que vai acontecer com o hematócrito? Na proporção em que o sangue é colhido, a quantidade de hemácias ali presente vai estar diminuída. Consequentemente, o meu hematócrito também vai estar diminuído. Não só o hematócrito, como também a hemoglobina, como também o número de elitrócitos. Mas a gente, novamente, não mexeu lá nos elitrócitos. O que houve foi um aumento da volemia plasmática. Aí a gente diz que há uma hemodiluição, ou seja, a gente tem mais plasma, mais líquido e as hemácias estão mais diluídas nesse líquido, que é o plasma. E o que vai parecer? Que esse paciente está com uma anemia, já que o valor do hematócrito, hemoglobina e o número de elitrócitos vão estar diminuídos. E usando o mesmo exemplo lá do sal e da água, imagine que você tem os mesmos 50% de sal, 50% de água e você vai lá e coloca mais água nessa composição. Visualmente, você vai notar que tem mais água. Mas tanto para uma situação da diminuição quanto para o aumento do plasma, o indivíduo, para a quantidade de hemácias, para a quantidade de elitrócitos, ele continua normal. E as situações em que a gente tem um aumento da volemia plasmática? Ocorre aí na gravidez, em atletas e em treinamento intensivo, insuficiência renal e cardíaca e na esplenomegalia volumosa. Existe ainda uma terceira situação na qual a gente vai perder na mesma proporção o plasma e os elitrócitos. Isso acontece geralmente nas primeiras horas da hemorragia. Nesse caso, o que vai acontecer com o hematócrito, hemoglobina e também o número de elitrócitos, é que eles vão estar inalterados. Isso porque a gente está perdendo a mesma proporção de plasma e elitrócitos. É isso então, pessoal. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. Essas foram as referências utilizadas. O hemograma do Renato Failassi, página 62 e 64, e a Ulas Sanguíneas da Bárbara Ben, página 37. Também tem outro material que vai estar aí na descrição do vídeo. Pedi, obviamente, aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário. Seja ele para perguntar, se tiver alguma dúvida ou também para deixar alguma crítica. Importante que você também siga aí em todas as redes sociais do canal. E também acompanhe lá no site www.bionerd.com. A gente está construindo algumas definições de saúde e alguns temas que estão postados aqui no canal também. Inclusive esse do hematócrito, ele também já está lá. Se você quiser dar uma consultada, está bem bacana também. É isso então. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.